rapaz gente eu fui pra rua mas minha esposa sony encontrei esse bicho ela encontrou esse bicho lá na rua eu nunca nem tinha visto isso aqui mas é bom gente agora inventei de me coçar apareceu o coceiro em todo canto só por causa desse bicho aqui aí achei bom mas minha gente esses dedos mas é bom gente você se coça assim as costas vocês que sentem o coceiro nos braços trabalha com cor de russara eu não trabalho não é porque eu deu a russara ela é da em mim agora a coceira aí depois deu a coceira em mim achei bom velho coça no pé você coça o pé é bom demais eu disse ah velho esse aqui esse aqui eu gostei rapaz eu disse eu não tinha visto isso aqui não mas é bom e vocês aí quiser comprar gente lá na rua na renopar montanha você se inscreva aí no meu canal me ajuda aí a nós chegar aí os 50 mil inscritos se deus quiser 50 mil e 100 mil visualização se deus quiser eu receber a placa no meu amigo e se inscreva em nosso canal de a cozinha aí meu canal já vi a jantar mesmo ó